A minha busca regadas de esperas, bagueiando-lhe a noite. E tu vens ao nosso encontro em cada dia, este famoso Pino do Altíssimo. Pino do Altíssimo, 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 Pino do Altíssimo, Pino do Altíssimo. 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 Pino do Altíssimo, Pino do Altíssimo, Pino do Altíssimo. Pino do Altíssimo, Pino do Altíssimo, Pino do Altíssimo. Obrigado.